Olá pessoal, estamos aqui entrando na BR-135, sentido Curvelo, Corinto, Montes Claros, Acabamos de sair da BR-040, no Trevão, e vamos filmar esse trecho da BR-050, ver se é possível até o Vio. Aqui saindo da BR-040, temos esse pulmoado aqui, e lá vai ganhando reforço de comércio à beira da BR. Não me fugiu o nome, gente, dessa localidade aqui, São José da Lagoa. Vocês têm noção aí como o município de Curvelo é grande, ele pertence a Curvelo, o distrito de Curvelo aqui em São José da Lagoa. É uma região bem antiga. Tem esse comércio aqui, as margens da rodovia. E aí esse pequeno trecho aqui foi duplicado, né, dentro da cidade, isso foi muito bom, embora do meu ponto de vista ficou estreito, mas já melhorou bem em relação ao que era. Muito bem, agora a BR-135. Aí as várias barraquinhas antes ficavam bem ali no centro, agora são aqui na saída. Solvente muito, condimentos, temperos, frutas. Olha que placa maluca esses emplacamentos de estrada. Lá atrás estava dizendo 43 quilômetros, pode conferir aí. Nós acabamos de passar um ali agora de 49 quilômetros. Quer dizer, eu rodei e aumentou a distância. Loucura. Uma coisa curiosa nesse trecho aqui que eu estou lembrando. Há alguns anos atrás teve uma chuva muito pesada e deslocou uma ponte dessas. Não lembro mais o nome de qual desses córregos, aqui por exemplo, córregos de Leitão. Uma dessas pontes caiu. E qual que é a solução do desvio da 1-3-5? É passar por Felislândia. Você chega em Curvelo, pega pra Felislândia, e Felislândia sai na 0,40, né? E aí pega sentido PH. Olha, o que aconteceu? Essa ponte caiu. E um fazendeiro muito esperto criou um desvio dentro da sua fazenda e comprava um pedágio de 10 reais. Ora, entre pagar os 10 reais aqui de pedágio e dar a volta por Felislândia, que dá cerca de 60 quilômetros, as pessoas preferiam pagar o pedágio. Era muito melhor. E ainda tinha outra gravante. Essa estrada de Curvelo, a Felislândia, ela não aguentou o tráfego tão pesado igual a 1-3-5, porque ela não estava preparada pra isso. E começou a escuracar todo e ficou muito complicado o trânsito por lá. Então a solução era realmente pagar os 10 reais aqui. E não lembro o quanto ele cobrava de caminhões. Isso deu um bafafá danado. Inclusive, o cara teve que pôr uns jagunços e proteger os recebedores dele, porque com um tráfego tão pesado aqui, calcula-se, calcula-se, que ele estava tirando 10 mil reais por dia. E eu não tiro a razão dele não, porque ele construiu isso, né? Mas o fato é que era uma atitude que foi considerada ilegal. Mas até que barraram ele, ele faturou um bom trocado aí com essa queda da ponte aqui. Olha aí, tem uns trechos aqui meio traiçoeiros, olha aí. Você acha que você tem visão e na verdade tem uma marchada no meio. Se você entra ultrapassando, nesses pontos você pode acabar gerando uma colisão frontal aí. Muito sério. E a colisão frontal, gente, ela é muito violenta. Porque a velocidade somada dos dois veículos aí. Dois carros batendo aí a... Vamos com baixo, com 80 km por hora. Significa uma colisão a 160. Ela é muito dramática, muito traumática, essa. A colisão frontal. É por isso que quando o caminhão político ônibus, por exemplo, concorre em muitas mortes, imagina. Carreta aí, toneladas de peso multiplicada pela velocidade. Vai ser muito pesado. Violento. Bom, esse trecho da 135 aqui, que vai da 040 até Corvelo, tem outros pontos, mas esse trecho aqui é um dos mais movimentados, porque aqui é que recebe o tráfego todo que vem de Amantina e que vem de Porito. Então, toda a região de Pontos Claros, em Norte e Minas, as margens do São Corací, já na rua, na área, que vem sentido pelo horizonte, ou Rio de Janeiro, vai passar por esse trecho aqui. E, de Corvelo a Corinto, pelo menos, tem muitas retas, muitos pontos de ultrapassagem, mas nesse trecho aqui não. Então, somado essas duas coisas, o tráfego, apesar de a rodovia sinuosa, com poucos pontos de ultrapassagem, a falta de cautela dos motores vai acabar ocasionando muitos acidentes. Então, o caso desse trecho aqui é ter paciência. Tem duas serras, vamos assim dizer, nesse trecho aqui que eu estou me lembrando, que vão complicar um pouco mais o tráfego, por conta das suas várias curvas, declive, acentuados. Aí nós vamos mapear tudo aí. Estamos chegando já, a cidade de Corvelo. Quem vai para Corinto, Montes Claros, segue em frente aqui. No meu caso, eu vou entrar aqui, na direita. Também quem vai a Diamantina, Serro, deve pegar aqui onde eu peguei. Esse asfalto da entrada da cidade aqui, sempre foi ruim. Acredito que é um jogo de empurra, em relação à responsabilidade, né? Ah, é BR-135, que é uma responsabilidade do governo federal. Não, mas aí já saiu da 1-3-5, é uma responsabilidade do município. Por aí vai. Bom, aqui já faz parte da rodovia que vai para Diamantina. Linda cidade histórica aí de Minas Gerais. Recomendo. E já é cidade de Corvelo. 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 E já é cidade de Corvelo.